O encontro com lideranças daqui, Barra, Rondina, reflete também a importância, o apoio do prefeito Assemineto com tantas sobras aqui em Salvador. Com certeza, então essas lideranças são muito importantes porque serão multiplicadores, trazer o nome de Zé Ronaldo, mostrar todo o trabalho que Zé Ronaldo fez em Feira de Santana para as pessoas conhecerem. Eu já sou aqui de Salvador, então as pessoas já me conhecem, aqui em Barra, Rondina, nós fizemos os movimentos democráticos, então é muito importante, o evento está bem cheio, muito bacana e a gente espera que essas lideranças multipliquem nossa chapa. O Zé Ronaldo, ele saiu de 9% para 18%, tem inúmeros fatores, a gente particularmente colocou no site até que um fator também seria a sua chegada na chapa, enquanto profissional de saúde, servidora pública, como você vê esse crescimento? Eu vejo que a minha chegada realmente foi um dos fatores, o outro fator são as pessoas conhecerem o Zé Ronaldo, que é um excelente gestor, então quando as pessoas falam quem é, que vão conhecer tudo o que ele fez em Feira de Santana, isso dá uma esperança para as pessoas, ele é ficha limpa, então a gente, eu oxigenei e ele é a experiência, né, então a gente, ou seja, a gente conseguiu dobrar e a gente vai aumentar e nós vamos, nós vamos ganhar. A senhora participou hoje do simpósio, que teve a participação inclusive do prefeito, do juiz Sérgio Moro. Olha, foi maravilhoso, eu fiquei emocionada de ver o juiz Sérgio Moro, alguns outros promotores, delegados da PF, então um evento importantíssimo que fala sobre a remodelação da política no nosso país, então a prisão de pessoas poderosas, a investigação de pessoas poderosas, então isso dá mais fé para que a gente confie, acredite que o nosso país está melhorando e que vai melhorar cada vez mais. Em 2018, as urnas vão mostrar o que o brasileiro quer, então é um ano que a gente tem aí para provar que a gente quer uma política diferente. Obrigado, gente.